Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana, vou dar continuidade às aulas. Então, para isso, eu preciso que vocês separem os materiais para a aula, que são caderno, uma folha para anotação, lápis, apontador, borracha, caneta e, se vocês tiverem, um dicionário também. Por favor, podem separar. Agora que vocês pegaram os materiais, mais um tempinho para vocês anotarem a data de hoje e a nossa aula, que é de número 32 de língua portuguesa. Música Música Então, agora que vocês já separaram o material, vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Primeiro, nós estudamos um pouquinho sobre os verbos e a importância dos verbos dentro de um texto. Vimos também que os verbos são flexionados em tempo, modo, número e pessoa. E estudamos alguns exemplos dentro dessas flexões. E também estudamos que os verbos funcionam diferente quando são escritos no passado e no futuro. Vimos que os verbos escritos com AM no final, como discutiram, fazem referência ao tempo passado. E os verbos terminados em AOTIO indicam o futuro, como discutirão. Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre o texto de divulgação científica, sobre leitura de gráficos e também ampliação vocabular. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui duas imagens para vocês refletirem sobre o que elas significam. Percebam que as duas imagens têm algo em comum. Então, eu quero que vocês pensem um minutinho sobre elas e a gente já retorna. Música 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 Então, vocês perceberam com uma análise rápida dessas imagens, que as duas fazem referência ao desmatamento. Percebam que essa área que está com o mato mais baixo foi uma área desmatada pela ação do homem. Assim como nessa imagem que também aparece a ação do homem, inclusive aqui com máquinas, com caminhões e outros elementos que a gente percebe que o homem fez interferência direta na natureza. Então, o texto de hoje tem o título de O Desmatamento Ainda Acontece Depois de Tantos Anos. E é um texto de divulgação científica, que é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer para o leitor sobre esse tema. E o desmatamento é a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. Então, antes da leitura do texto, nós vamos entender um pouquinho sobre como se dão as características do texto de divulgação científica. É um texto objetivo em que o escritor expõe sobre um tema ao leitor. Tem como principal objetivo transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto prioriza a disponibilização de informações utilizando a linguagem denotativa. Lembrando que a linguagem denotativa é aquela que a gente encontra no dicionário e não dá a possibilidade de dupla interpretação. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade. Ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Vamos refletir mais um pouquinho sobre as características do texto. O desmatamento ainda acontece depois de tantos anos, que é o texto de hoje. E é um texto informativo, fazendo uma comparação com o texto Um Apólogo, que foi o texto da nossa aula passada, que é um texto narrativo. Então, vamos entender as diferenças aqui de um texto informativo para um texto narrativo. O texto informativo, que é o texto que nós vamos ler hoje, apresenta um tema ou um assunto, que no caso aqui é o desmatamento. Baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos e pesquisas científicas. Divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Exemplos do gênero são os artigos de opinião, editorial de jornal e texto de divulgação científica. Já no texto narrativo, que é o caso do texto Um Apólogo, ele é caracterizado por narrar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. No texto narrativo, tem essa abertura para as ações imaginárias. Já no texto informativo, não. Conta as ações de personagens num determinado tempo e espaço. A narração da história é construída à volta de elementos narrativos, como espaço, tempo, personagens, o enredo e o narrador. E exemplos desse gênero são o Apólogo, o Conto, a Fábula, entre outros. Vou deixar um exercício para vocês relacionado ao que eu expliquei. Vocês vão ter que relacionar as características do texto informativo e as características dos textos narrativos. Uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto. Música 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 Então vamos corrigir aqui o exercício relacionando as características do texto informativo e do texto narrativo. Divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão, é o texto informativo. A narração da história é construída por meio de elementos narrativos, como espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Isso é característica do texto narrativo, como aconteceu no Apólogo, nosso texto da aula passada. Baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos e pesquisas científicas, é o texto informativo. E é caracterizado por narrar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias, é o texto narrativo. Então vamos para o texto da nossa aula de hoje. O desmatamento ainda acontece depois de tantos anos. Música 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 Então vamos corrigir o exercício, o que podemos inferir a partir da leitura do título do texto. Música 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 Então vamos ver se vocês acertaram essa questão, de acordo com o texto, o desmatamento é uma preocupação recente dos ambientalistas? Não, o texto, o texto, o desmatamento é uma preocupação recente. Não, né? O texto enfatiza várias vezes que o desmatamento é uma preocupação antiga e que inclusive continua acontecendo, né? A alternativa B, o desmatamento acontece exclusivamente em áreas próximas a centros urbanos, estradas e rios? Não é exclusivamente. Também acontece nessas áreas, mas não é exclusivo. E a alternativa C, é comum que o desmatamento da floresta seja feito para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Então, aqui é a passagem do texto que confirma que a alternativa C está correta. É comum que o corte raso da floresta, que é sinônimo de desmatamento, seja feito para dar lugar às pastagens para o gado em fazendas de grande e médio porte. Na questão 4, vocês vão relacionar as palavras aos seus significados. Se for necessário, vocês vão usar o dicionário. Tentem fazer essa atividade sem o uso do dicionário e tentar relembrar em que contexto essas palavras aparecem no dia a dia de vocês. Por exemplo, a palavra remota. A palavra remota foi uma palavra muito falada nesses últimos tempos. Então, tentem associar as respostas sem usar o dicionário. Caso vocês não consigam, peguem o dicionário para ajudar vocês e em um minutinho eu volto. A palavra remota foi uma palavra para ajudar vocês e em um minutinho. A palavra remota foi uma palavra para ajudar vocês e em um minutinho. A palavra remota foi uma palavra para ajudar vocês e em um minutinho. Legenda Adriana Zanotto Então, vamos lá para a correção. Vamos ver se vocês acertaram. Será que tiveram que usar o dicionário ou conseguiram fazer sem a ajuda dele? Vamos conferir se vocês acertaram a questão. Posto ao lado de, junto de, pegado, situado em local próximo, confinante, contigo e vizinho. Que número será que vocês colocaram aqui? Número 4, adjacente. Cálculo de valor aproximado, avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa. É a estimativa, afastada no tempo ou no espaço, que se efetiva a distância, remota, que foi a palavra que eu comentei com vocês que está sendo bastante usado nesses últimos tempos. Concordância ou unanimidade de opiniões em um grupo de pessoas é um consenso. Que se destaca saliente, proeminente, é acentuado. Agora, no exercício 5, eu quero que vocês expliquem, com as suas palavras, o seguinte trecho do texto. Embora as estimativas sobre o desmatamento na Amazônia variem conforme a fonte, existe um consenso geral de que 10% a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já tenham desaparecido. Então, o que vocês têm que analisar aqui? Que existe uma estimativa e essa estimativa varia. Não tem um consenso geral. Então, como que vocês explicam isso com as palavras de vocês? Eu vou dar alguns minutinhos e eu já volto pra gente comentar. Eu vou dar alguns minutos. Eu vou dar alguns minutos. Eu vou dar alguns minutos. Então, vamos corrigir essa questão. Lembrando que aqui eu dou uma sugestão de resposta. Não significa que é só a minha que está certo. Se vocês responderam algo parecido com o que eu sugeri aqui, também está certo. Então, vamos lá. O trecho afirma que não tem um consenso geral, não tem uma concordância sobre os números exatos do desmatamento na Amazônia. Mas, certamente, com certeza, 10% a 12% da floresta da região amazônica já não existe mais. Mais um exercício pra vocês pensarem. Vocês vão reler o trecho. Os índices de desmatamento variam de um país amazônico para outro. Isso acontece principalmente porque variam também os fatores que ocasionam esse processo na região. A pergunta é, a quem se refere o pronome isso nesse trecho? Esse isso faz referência ao quê dentro desse trecho? Uns minutinhos pra vocês pensarem e eu já volto com a correção. E aí Vamos lá. 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 Áreas como a de Curitiba, que tem uma área de 434 quilômetros quadrados. Então, é um dado bem alarmante, bem preocupante, que nos faz pensar, né? Agora, a gente vai para o exercício do gráfico. Vocês têm que analisar com muita calma, com muita atenção, lembrando que aqui faz referência aos meses do ano e aqui a área em quilômetros quadrados, tá? Sobre o gráfico, vocês vão analisar as alternativas e assinalar a incorreta, a alternativa que está errada, que não faz referência ao gráfico. Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta para discutir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, voltamos para a correção. Lembrando que, dessa vez, vocês vão ter que assinalar a alternativa que está incorreta, a errada. A alternativa A, a maior quantidade de área desmatada foi julho de 2019. Então, julho de 2019 está representada pela cor vermelha e no gráfico, realmente, julho de 2019 foi a maior quantidade de área desmatada. Então, vocês não vão marcar essa alternativa. Então, vocês não vão marcar essa alternativa. Vamos ver a C agora. Entre junho e julho de 2020, a quantidade de área desmatada diminuiu em relação a mais junho do mesmo ano. Então, vamos achar aqui. 2020 está representado pela cor roxa. A quantidade de área desmatada diminuiu em relação a mais, junho. Vejam aqui que a linha roxa aumentou e depois teve mais um grande acréscimo aqui. Então, na verdade, a área desmatada não diminuiu. Ela aumentou. Então, por isso que a alternativa que vocês deveriam marcar é a alternativa C, porque é ela que não faz referência aos dados do gráfico. Mais um exercício aqui. Qual é a função do gráfico que nós estudamos? A. Mostrar visualmente ao leitor os números do desmatamento na Amazônia. B. Propor mudanças no que diz respeito ao desmatamento. Ou C. Alertar o leitor sobre as consequências do desmatamento. Uns minutinhos e a gente já volta. C. Alertar o leitor sobre as consequências do desmatamento. A. Mostrar visualmente ao 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 desmatamento. Vamos lá. Então, voltando com a correção, qual é a função do gráfico estudado? A. Mostrar visualmente ao leitor os números do desmatamento da Amazônia. B. Propor mudanças no que diz respeito ao desmatamento. O gráfico não tem essa função. O gráfico, de uma maneira geral, tem a função de mostrar dados e não propor mudanças para determinado problema. E a C. Alertar o leitor sobre as consequências do desmatamento. Por mais que o gráfico nos sirva como um alerta, também não é essa a função do gráfico. A função não é alertar, não é propor mudanças. E sim mostrar de uma maneira visual ao leitor os números do desmatamento. O próximo exercício, qual é a relação entre o texto o desmatamento, ainda acontece depois de tantos anos, que foi o primeiro texto que nós lemos hoje, e o gráfico variação mensal de área desmatada na Amazônia. Então, aqui vocês vão escrever um parágrafo explicando para mim qual é a relação entre esses dois textos. Um minutinho e eu já retorno. 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 Então, voltamos aqui para a correção do nosso exercício. Vocês teriam que escrever um texto relacionando, né? O texto desmatamento acontece depois de tantos anos, e o gráfico variação mensal de área desmatada na Amazônia. Eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta. De novo, não significa que essa seja a única certa. Se vocês escreveram um texto próximo a isso, também acertaram. Ambos os textos tratam do desmatamento na Amazônia. O primeiro mostra dados e índices da perda de cobertura florestal no Brasil e no mundo. Já o segundo, que é o gráfico, mostra a variação da área desmatada na Amazônia mês a mês. Ok? Eu espero que vocês tenham acertado. Encontro vocês na próxima aula. E até lá!